Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou aqui com esse homem, com o seu João. Boa tarde, seu João. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, prazer em conhecê-lo. Prazer é nosso. Onde que nós estamos aqui? Você está na Vila Bromélia, no assentamento Vila Bromélia, Poço Claro, Itaiópolis, Santa Catarina. Oh, coisa boa. Vamos aí que o senhor tem um monte de coisa para mostrar para nós. Ah, nós temos. Alguma coisa pode ser boa para você. Com certeza. Olha o portão abrindo aqui para nós, gente. Que coisa boa. Aqui uma vez um homem disse assim para mim fazer uma sombra, né? E daí eu plantei uma sombra, né? Então tudo que a gente planta, a gente se esconde até baixo, né? É verdade. Isso aqui são só raízes, né? Raízes de embuia, né? Aqui nós temos muita embuia nativa, né? Mas é madeira morta que foi tirada, né? Olha, gente, que bonito. E o senhor é natural de onde? Foi de Itaiópolis mesmo. Itaiópolis? Dessa região, da Bromélia aqui? Dessa região de Moema. Ah, Moema. Isso. Criamos lá, né? Meu pai foi pedreiro, carpinteiro, né? Já é, já foi, né? Já não está aqui com nós. Mas já trabalhei desde pequeno. Então a gente, os outros mexem com umas coisas, com as construções vinhas, né? Mas devagar. Agora já estamos cuidando um pouco da saúde. Temos umas abelhas, né? Depois nós vamos mostrar as abelhas também. Olha, gente, que bonito que é. Ali é onde a gente se esconde, sabe? Aqui temos... Vamos falar lá com aquele piá lá, quer? Vamos, vamos. Desse rapaz aqui. Desse rapaz aqui... Ele tem... Ô, Lua, tudo bem? Mas... Olha só. O que você comeu hoje? O que você comeu hoje? Nossa, eu comi uva, tomei vinho. Você me enganou. É. Porque eu vi na televisão que você comeu banana. Ah, o vídeo da banana. Eu comi pêssego e banana. Entendeu? Não, o pêssego... E... O Luá teve uma paralisia cerebral com três dias. E os médicos disseram que ele não ia se salvar. Mas Deus é grande. E a gente foi... Com cinco anos ele acostumou a andar. E a gente fazendo fisioterapia na pá e em todo aquele lugar que a gente ia, né? Onde diziam que tinha um remédio pra isso, a gente ia atrás. E não... Nada resolveu. Sabe? Um problema... Uma paralisia cerebral afetou os... Os tôneis que ligam o circuito elétrico do cérebro pra medula. Então ele tem assim, quando vai pegar, vai soltar. Às vezes é pra pegar, ele tá soltando. É pra soltar, ele tá pegando. E nós compramos pavão, pônei, cavalo, tudo que bicho. Mareco importado até dos Estados Unidos, Tim. E não pegou nada. E agora ele faz uma fisioterapia, ele vai contar pra você aqui. Com os peixes. Nós começamos aqui a puxar umas pedras pra brincar aqui na frente de casa. E ele começou a brincar com esses peixes. E ele hoje pode te contar sobre peixes, né? Olha só. Pode contar pra ele logo o que tem ali na palha. Vai lá, levanta e você mexe. Olha só, gente. Aqui não, cara. Aqui não, cara. Olha só, gente. Aqui. Um cascudo. Olha, esse aqui é o cascudo, pessoal. Pra você que não conhece. Um telescópio preto. Um telescópio vermelho. Olha só. E olha aqui, meu caminete. Camisa de peixe. Camisa de peixe, amém. Luan. Mas, ah... Ele é... Eu quero mandar uma abraça pro meu amigo Cleito. O resto do Rio Grande. Amigo, como é que é o nome? O Cleito, do... Cleito. Do Rio Grande. Não... Na cidade de... Não-Metópi. Cidade não-Metópi e o Cleito, gente. Ele, o Cleito, tem um menino... Né? A gente até... Pede desculpa por estar falando no nome do menino, né? Já não vai falar menino. Mas ele tem o mesmo problema que o Lua tem. Então o Lua... É... Assiste muito os vídeos dele, né? Como assiste os teus também. Mas... Foi onde ele conseguiu tirar uma... Chegarou nos peixes. E hoje ele... Ele tem... Filhotes ali. Esses aqui é tudo criação dele, né? Ele que faz. Ele que põe os aguapé. Que tira... Quando a fêmea bota, ele tira pros outros não comerem. Põe nas bacias. Põe nos barres. Põe na piscina. E ele... Tirou esses peixes aqui. Sabe? Então, assim... É uma coisa... Isso não é gasto. É um investimento que a gente faz com o Lua. Ô, João. O que você percebeu com... Nessa lida do Lua com o peixe, assim? Ele... Por causa da... Da paralisia. Então ele tropicava no ar. Caía no vento. Hoje ele sai correndo. Ah, ele evoluiu. Evoluiu muito. Ele não falava quase nada. Hoje ele fala... Até demais. O Zé tá dando uma entrevista aí? É. Ele melhorou muito. Então, pra mim, fisioterapia é fazer aquilo que a pessoa gosta. Não forçar ela a fazer uma coisa que ela não gosta. Ah, vou apertar isso. Não. Faz uma fisioterapia de uma coisa que ela gosta. Né? Ele pega, puxa a água. Muda peixe pra lá e pra cá. Faz isso, sabe? E tá lá com as mãos e com os pés andando pra lá e pra cá. Depois nós vamos ver lá nas caixas, onde ele tem lá mais uns filhotes, né? Você vai ver que não só aqui, né? Ele tem aqui, tem um... Olha aqui, ó, gente. Tem bastante lá no... Ah, tem aqui também. É, tem aqui. Podemos ir por aqui? Aham. Olha aqui, ó, gente. Ó, até a questão de pegar ação, né? E jogar ação é uma coisa que ele faz, né? Ele sabe quando tem que tratar, porque se ele não tratar, a única coisa que ele não faz, ele só trata. Eu disse pra ele, nesse tempo moreu uns peixes, sabe? Mas ele não põe água pra beber, sabe? Não põe o bebê pra beber. Jorge, você vai ter alguma coisa. Pois é. E ele... Esses peixes são ornamentais, no caso. Não é peixe de... Comestível, digamos. É, só de... Só pra bonito, né? Uma coisa que... Tem, tem uma boa carpa, algum bagra aqui, né? Mas é... Aqui a gente tinha maior, que é bom fazer mais um pedaço ali, um projeto. Ó, isso é fazer fisioterapia. Ele tem que reforçar. Olha, gente. E aí, por exemplo, ó, você colocava pra... Por exemplo, ele lidar com o cavalo, né? Mas não gosta de cavalo, né? Não tem... Não, não se agarou no cavalo, né? Não adiantou, né? Ah, que... Ele é tão pequenininho, né? São peixinhos que estão... Novo. Novo, né? Olha só. Que show de golo. Você é feliz, Luan? Sim, muito. Muito? O teu pai, o que você acha dele? Acho que sim. Muito bem. Olha aqui, ó, gente, ó. Então, você viu eu comendo banana hoje e pêssego? Porque eu comi foi quinta-feira passada. Ah, eu vi quantas. Não, eu tô gravando hoje. Tô gravando hoje. Vai sair lá por sábado, uma coisa assim, entendeu? Uhum. Então, a gente grava hoje pra sair daqui uns seis, sete dias, entendeu? É igual o meu amigo feito, né? Ele grava um dia. Tô punha no outro dia. Muito bem. Quantos anos você tem, Luan? Vinte e quatro. Vinte e quatro anos. Olha só. E aí, criar peixe é a tua vida. É. Tem muito, né? Muito bom. E aí, tem o gato ali. Tem o gato. Passou o gatinho lá, gente. É seu gato? Aham. Olha aqui, eu quero a luna também. Cachorro? Uhum. Muito, velho. Gente, você olha que bonito que tá aqui. Então. E na água você nada? Você sabe nadar? Não consegue? Não. Só entrar aqui. Ficar de pé, né? Ah, ficar de pé. Não. Olha aí. Tem peixe grande aí. Tem. Mas cara, pode ser também. Olha. Vem, né? Muito bem. E aqui? O que é que temos? Você gosta de coisa doce? Ah, eu gosto de doce, né? Bem doce. Ah, eu já tô evitando um pouco de tanto doce que eu comi. Mas essa é natural. Ah, é natural? É. Vou te dar uma sobremesa pra você. Ah... Aqui nós temos uma... Uma abelhinha, ó. Olha só. Olha o limãozinho. É, já tá aí. Já tá aí. A abelha sempre é velha. Sabe por que que ela chama você de abelha? Não. Antes ela tava lá no mato. Agora já tá aí. Então, pessoal. Nós amou. Vamos tirar o melzinho? Vamos. Vamos fazer uma safra aqui. Faz assim? Isso é só pra... Só pra experimentar. Só pra sobremesa, né? Olha, gente. Já tá aí. Olha o que tá de melzinho aqui. O que que o senhor aprendeu com o Luan? O senhor deve ter aprendido muita coisa. É primeiro ter paciência, né? Ah, o senhor não tinha paciência nenhuma. Ainda tenho bem pouco, né? Mas assim... Eu ganhei um pouco mais do que... Né? Ser próprios, né? Ser próprio. Ser próprio, gente. Ser remédio. Olha só. Sempre assim. Aqui nós temos um ninho. Um sobreninho. Mais um sobreninho pra... Pra que elas sobrevivam, né? A gente não... Não mexe na... Na caixa que é... Na caixa deles, né? Uhum. Ó. Ali, ó. Aqui é a família. Aqui é a família, ó. Tem produção ali pra trás, né? Pra baixo. Uhum. Esse é o pólen, né? Tem algum com... Com mel, né? Ó. Uhum. Esse é... Daqui pra baixo a gente não mexe, ó. Tá? Como é que é? O pólen, quem come a rainha, é isso? Não. Rainha geléia real. Rainha, só a geléia real. O pólen é comida das... Dos operários. Dos operários. É um estoque, né? Uhum. Olha aqui, gente. Inclusive, ele é bem caro, né, gente? O... Não, mas eu não vou cobrar. Ah, tá. Esse aqui... Esse é só uma amostra. Ah, tia. É só uma amostra, ele disse. Ah, tá. E não é pra todo mundo que ele dá uma amostra. A gente não faz isso aqui pra... Assim, pra... Qualquer pessoa. Não, não. Pra dinheiro. Sabe? A gente não faz por dinheiro. Vem um amigo que precisa até esses dias. Um senhor... Antigamente. Hoje, talvez, os médicos dizem que isso é ruim, né? Ponhar água com açúcar no olho. Né? Tomar uma batida, uma... E... A gente sempre soube que o mel... Esse mel, inclusive. É muito bom pra... Pra pingar no olho. E ele fez uma cirurgia. E ele pingava uma gota de mel... Por dia. Cedo. Mas esse é mel. Não mel açucarado. Mel que vai escorrer, ó. Ó, esse aqui é mel que escorre. Né? Olha só, gente. É assim que colhe o mel. É assim que colhe o mel. Porque... Você vai furando cada... É, porque pra... Bolinha, no caso, a gente... Pra um litro de mel... Precisa de cinco litros de néctar. Pra um quilo de cera, precisa de seis quilos de mel. Seis vezes cinco... Trinta litros de néctar pra um quilo de cera. Então a gente evitando de... De estragar a cera. Elas reciclam daí, né? Uhum. Elas reciclam isso aqui muito rápido. Elas fazem... Porque elas não precisam de... O que que é o mel, seu João? Ah, o mel... Eu acho que é uma das coisas mais melhores. Porque até na Bíblia diz assim... Que quando eu tava indo pra terra prometida... Iam numa terra que... Mana, leite e mel. Então é... É bíblico, né? Um alimento perfeito. Você sabia que o mel pode ficar por... Estocado por dez... Cinze, vinte anos. Ele não precisa de um... De um conservante. Ele tem um conservante natural. E isso é provado. É científico. Olha só. Não esse. Esse mel aqui, ele tem... Oitenta por cento líquido. Né? O mel da... Da ápice da abelha africana. Então ele é... Esse aqui chega a açucarar. Mas é muito difícil. Né? Até esse mel aqui... Polido assim tem que... Tem que pôr ele na geladeira, sabe? Porque ele é... Eu vou deixar aqui escorendo um pouquinho. Pois é. É o mel. O mel ele é feito do quê? Do néctar das flores. Néctar das flores. É. O néctar... A abelha ela vem aqui na flor. É. Né, gente? Nem todas as flores tem um néctar, né? Tira o néctar. Leva pra... Diz que ela tem um processo que passa por dentro do estômago do... Ela tem uma... Uma glângula melífera. Aonde ela estoca... Porque ela não tem bolso, né? Uhum. Não tem bolso, não tem uma canequinha. Não tem um... Como é que é? Uma cangaia pra... Não. Um cesto, né? Ó, broca. Ela vai assim... Na verdade ela toma o leite. O líquido. O néctar. O néctar. E nesse processo ela já se alimenta. E vai um pui... Tipo, não é um estômago. É uma glângula melífera. Né? Todas as operárias tem, né? O zangão não tem. E nem a arainha não tem. Ele tem um outro sistema. Uhum. Então é aí que elas levam, né? Não sei se você conseguiu ver ali uma bolinha dessa... Desse mel que tinha, né? Já hoje. Uhum. Isso é produção de uma vida inteira de uma abelha. Olha só. Uma bolinha. É. Isso aqui é coisa de... Da que a Jaina ponhou o vidro. Ela já vai fazer aqui. Uhum. Ó. Incrível. Incrível, gente. Ó. Ficou algumas bolinhas aí, mas tem que deixar. Não, não. Esse aqui a gente vai ponhar ela. Isso aqui em cima da... Ó, gente. Só deixa eu mostrar a bolinha. Cada bolinha dessa é uma vida. É uma célula. Uma abelha dessa aqui talvez não chegue a encher em toda a vida dela uma... Uma célula de mel dessa aqui. Isso é um trabalho muito... Deixa eu ver. Tem uma marca aqui. É, então, aí se fala que se a abelha... Aqui, ó. Se não tem abelha, não tem vida, né? É. Quando o ser humano destruir a abelha... Já ele já está bem perto de se estragar também. E difícil de abrir a caixa, né? Uhum. Mas vamos ponhar elas ali. Agora você vai ver como é que elas... Olha só, gente, ó. E se você mudar... Essa entrada para cá... O GPS delas está ligado ali. Elas não vão vir aqui. Se você mudar essa caixinha... Você quer mudar essa casinha aqui? Um, dois metros. Você precisa mudar ela um dia de tarde... Com chuva, de preferência... Uns quinhentos metros longe. Deixar lá uns três, quatro dias... Um dia de tarde... Trazer e ponhar ali onde você quer. Você não pode pegar daqui e mudar. Você perde elas. Você perde o GPS dela e programado ali. Então não é uma coisa que... Olha só, gente. Veja aqui, ó. Gente, olha aí. Isso é natural. Isso aqui que saiu agora, ó. Passa o seu dedo aqui só para você ver. Pode passar ali dentro. Esse é teu mesmo. Muito obrigado. Hum... Engraçado que ele não é tão doce quanto o mel. Né? O sabor, assim... Não tem como você descrever. É? Mas contigo. Então, gente... Ele tem umas propriedades bem legais, né? É, esse mel aqui... Está sendo estudado ainda. Mas já na indústria farmacêutica... Na indústria de remédio... De... Né? Então, ela já está sendo... Assim... Estudado. Só que é uma produção pequena, né? A gente tem aqui... Eu não sei quantas tem, mas... Podemos dar uma volta ali para ver alguma coisa. Temos outras espécies também, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Nossa... Assim... Esse era bom fazer um pica-pau. Você sabe o que é um pica-pau? Cachaça. Um cachaça? Mais pouco, né? Você fez, né? Olha, gente... Que riqueza. Parece que ele é 150 reais, né? Se a gente for comprar... Não, esse não tem preço para mim. Ah, não tem preço. Não, eu não vendo. É, parece que... Eu não sei se era 100 ou 100 de pouco. E olha que para dar aqui 100 ml isso aqui, né? É, uma família que tira mais ou menos assim um litro, né? Produzindo bem, mantendo uma... Um litro por ano. Por ano, por ano. Eu tenho abelhas ainda que estão nas iscas, né? Aspetes de plástico. Daí eu tenho outros tipos de abelhas. Ó, pode vir ver aqui, ó. Essa aqui também é uma outra abelha. Não temos... Eu ainda quero achar, aromar. Veja ali, ó. Essa é outra. Essa é uma abelha que produz muito pouquinho, né? Ah, não consegue. Espera aí. Só um pouquinho. Ó, depois eu vou pegar aqui. Não vou esquecer, tá? Ó. Isso aqui é a safra de um ano, ó. Gente do céu. Qual que é essa aqui? O senhor lembra lá? Essa é uma mirim preguiça, acho que é. Né? Era preguiça para não poder trabalhar muito. É. Vamos ver mais outras? Vamos. É, quanto que é a terra do senhor aqui? O senhor é um homem da roça, assim? Se criamos na roça? Sim, se criamos na roça. E aí... Plantemos fumo 24 anos, né? Eu trabalhei de pedreiro, trabalhei de marcineiro, né? Tinha minha marcinaria. Tive que parar tudo por problema de saúde. Hoje a gente... Veio pra cá. Veio pra cá, mais perto do recurso, né? Entrei em problema do coração e a gente tá sobrevivendo, né? Mas fazendo só o que gosta. Acontece problemas? Acontece. Mas a gente tenta... É. Deixar de lado, né? Verdade. Olha aí, ó pessoal. Vamos junto aqui, ó. Tá bonito aqui, tá florado. Aqui tem jatai também. Jatai também, gente, ó. Essa flor aqui, o que que é? É primavera. Primavera. Ela é um espinho. Até hoje, eu ponhei um espinho aqui no braço, mas ele já saiu. Já foi de uma cutucada, até eu queria cortar, mas é... Ele é muito bonito, né? E ó. Ó, aqui também tem flor. Tem flor. Ela tá jabuticaba. Ah, jabuticaba ali, ó. Conhece? Conheço, opa. Pra nós tem bem pouco lá. Pra nós não dá quase jabuticaba. Aqui também tem flor, né? Que flor que é essa? Essa é uma flor, uma tortina pra garagem, ó. E sapatinho de judia. Sapatinho de judia, viu? Que rapaz é inteligente. Tem muita, muita, muita gente que gosta. E como tem uma abelha, vem aqui, ó. Vamos. Ó. Pode entrar aqui, ó. Olha onde estão minhas abelhas, aqui, ó. Ah, aqui tem uma aqui, ó. Essa é a manda saia. Essa que fica aqui é uma gordiana, né? Essa é uma gordiana. Ela tá ali na porta, esperando. Ela tá protegendo a... Ela tá cuidando dela, ela é porteiro, né? Porteiro, muito bem. Gente, é bonito isso aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, tá trabalhando. Deixa eu ver como... Vamos por aqui pela frente? Ó. Aqui tem também, manda saia. Lá no cantinho tem. Quanto que é a área de terra aqui? Eu quero mostrar que é o resto de cebola. Não, a placa. A placa é pra vender outra coisa. Ah, tá. Nós temos aqui... Uma área de... Olha, esse cebola, gente. Uns 14 hectares, né? São 140 mil metros quadrados. 140 mil metros. E aí o senhor faz só o que gosta aqui em cima. É. Na verdade, aqui a maioria mata, né? Bem pouca área aberta, né? Olha só. Aqui é cebola roxa. Vai do lado do pai, ele que vai tirar foto. Vocês dois aqui. Aê. Aí. Olha pra mim. É uma asca. Não, ele tá feliz hoje, né? Ganhou o dia, né? Ganhou o dia com o JJ. Muito bem. Então vamos aí, gente. Ah, as bananas não tem. A banana. Olha ali, ó, gente. Tem bar. Ah, você com medo depois. Ó, a banana. Muito bom. Olha aqui, gente. Muito bem. Nós estamos no mato pertinho da cidade. Olha aqui, gente. Aqui temos um abrigo, um pouquinho, né? Pra... Por causa que tem muito jacu, né? Você planta fora, eles comem tudo, né? Tanto temos brócolis, como tomate, tem pimentão. Lá tem peixinho. Peixinho, deixa eu mostrar o peixinho. Não. Não dá de ver. Não dá de ver. Não dá de ver, por quê? Ó, os tomates aqui tem... Tem tomatinho. Esse aqui também, né? Aham. Tem tomatinho verdinho, né? Tem tomatinho. Cereja. Olha que tomate bonito. Tem que ter não tem nada, David, né? Tem um gulho. Muito bom, gente. Que cheiro de bó. Ah, daí ele criou uns... O gulho cuida dos peixinhos dele também, tá? Só que ele não... Mas não dá de ver. Ah, não dá de ver. Tá bom. Mas ó, gente, ó. Se jogar a ração, ele vem? Não. Não vem? Não. Aqui é reprodução, no caso. Tá bom. Ele tira o gulho e põe... Olha só. Ele lê e escreve? Ele lê. Aprendeu ler no WhatsApp, né? Ah, já. Escreve. Mas assim, com a caneta não consegue assinar o nome, porque... A coordenação não deixa, né? Até agora foi feita a identidade nova pra ele. E ele... Ponharam lá, não alfabetizado. Desde os seis meses andando na Pai. Ele andou 24 anos na escola, se contar os períodos inteiros. E não alfabetizado. Ele não consegue assinar agora. Ele consegue. Ah, né? Com o selo que tem lá. A identidade é... Que ele não consegue assinar. Ah, muito belo. Então vamos aqui. Ah, tem uma casa na árvore. Muito legal. Olha. Incrível. Olha, tem um gatinho. Um gato. Eu gosto de gato. Olha tudo ali. Ali é a casa da Ana. Ali é a casa da Ana, gente. A Ana tem um galizé. Nós vamos mostrar lá no final do vídeo, gente. Um galizé famoso. Olha o Fabi lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos aqui. E... Olha só. É só um vô pra fazer uma casa dessa, né, hein? É que temos mais umas netas, né? É só um vôzinho pra fazer uma casa dessa, né? Não. Você é envergonhada sempre? Ou só quando estão gravando você? Essa não pega nada de ninguém. Não? Não. Não dá a mão pra ninguém. A não ser que o vô ou o pai ou a mãe autore. Ah. Ela vai dar a benção pro vô no final do vídeo. Mas vamos gravar aí. Olha lá. Olha. Essa é a casa da... Da árvore, né? A casa da árvore mesmo, gente. Que show de bola. Tem luz, tem Wi-Fi e tem... Um monte de show de bola, gente. Olha. Tem colchão rasgado. Vamos descendo. Vamos descendo, gente. Tava com medo de altura esses dias, mas agora já melhorei. Fui subindo na casa da... Olha só, gente. Vamos nessa. Aqui tem mais, olha. É. Tem igual a pena. Olha que... Uou! Uou! Olha aqui, gente. Que coisa boa. Olha o que acontece, olha. Meio! Olha que... Olha o que acontece. O vento, né? Vira a caixa. O guarda-te-meio tem que estar cuidando do bichinho aí, ó. O jacu. E é isso aí. Judia bastante. Que nem o senhor falou. O GPS. É. Olha ali, gente, ó. Ah, coloca um... Muito bom. Aqui nós temos... Na isso, ainda uma... Uma turbuna, né? Ela é... O que é uma isca? Isso é... O litropete... Enrolado com papel... Pra dar... Pra ele ficar térmico. E posto em um saco plástico. E aquele pólen... Que você viu lá na... Na... Na tampa da... Da... O lácteo da... Da caixa, né? O própolis, né? É diluído com álcool e é chacoalhado e ele é... Tipo... Tudo... Pintado por dentro com própolis, né? E daí ele dá o cheiro. E daí você arma lá no mato e elas... Como hoje não tem mais árvore com... Com oco. Né? Nós estamos fazendo... Essas já são abelhas domesticadas. Né? A lei não permite mais do que 50 hoje... A legislação brasileira, né? Mais do que 50 famílias. Numa propriedade. Numa propriedade. E se tiver... Por exemplo, a pessoa vai lá no mato. Caiu uma árvore. E trouxe com aquele toco. Da abelha... A madeira nativa. É crime ambiental. Olha só! E quando ela já tá... No litro pet. Transferido pra uma caixa... De madeira. Ó, essa aqui nós vamos provocar um pouquinho. Só pra você ver como é que é. Ah, ela... Olha, já vem na tua barba. Olha, gente, ó. Olha, olha. Olha, gente. Ela junta no cabelo. É o jeito de se afastar, né? É. Pois é. E aí o senhor tava me explicando que... Como é que é? Pegou no litro... Ó, pegou no meu cabelo. Elas já são abelhas domesticadas daí, né? Porque daí ela já... E essa aqui você... Magou ela, né? Ela já... Solta um feromônio. E vem mais. E já avisa que é ali o ataque, sabe? Ah! Olha só. É ali o ataque. Tem bastante já tá aí, ó. Olha só. Então, então, essa abelha, ela é criada assim pra bonito. Comercialmente nem pode. As abelhas... Pode. É, porque ela sendo domesticada, né? É como você criar um animal, um passarinho, né? Uhum. Em cativeiro. Existe uma lei lá que regulariza isso, né? A gente estava em vários cursos, vários seminários, né? Com os apicultores, né? A gente andou hoje, posso dizer assim, Santa Catarina inteira, um pouco mais pra fora. Trabalhei bastante na parte de associação de apicultores e outros tipos de associação. Então, a gente... Olha só. A gente vai reconhecer um pouquinho dele. Essa aqui é uma... Vamos abrir ela. Vamos. Pra você ver. Essa aqui é uma mandaçaia. É uma... Ah, aquela lá que você mostrou. Da família... Das meliponas, né? Olha, ela lacrou ali. Esse também é um... 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 Olha. Olha. Olha, ali estão... Estão as bolotas de mel, né? Aí já deu. Ai, gente. Ele tem... Muito bom. Então... Abelha... Abelha sem... Abelha sem ferrão, eu percebo assim... Ah, dá uma satisfação na pessoa, né? Veja, tem no jardim, né? Aham. Tem no jardim. É... Ali tem várias lá. Depois nós vamos abrir mais uma. Ah, tá. Como é que ela solta a família? Pra ela ir no litro? Porque a do litro, ela... Ela é uma família, né? É uma família. Ela vem... Ela sai a... A rainha... Velha. Vai embora. Ela deixa a casa abastecida. Dispensa cheia de comida. Pólen. Própolis. E ela pega uma turma e sai. E... E ela... Quando ela vê que não tem mais espaço. E o instinto da abelha em... Em reproduzir, né? Ela... Solta a família. Então, quando a caixinha já está muito pequena, vai... Épicas do ano também... Ela solta a família, a rainha velha que sai. A rainha velha que sai. Às vezes a nova nem nasceu. Fica três, quatro... Realeiras... De... Rainhas novas pra sair. A primeira princesa que sai... O trabalho dela é matar a outra. Ela mata a outra. Quando... Ela não consegue matar porque a princesa é bem ligeirinha, sabe? Se a gente conseguir se ver... Então... Se não, sai dois enxames daí, né? Então, ela... Ela separa. Ela tem que matar a princesa, a outra, pra que fique ela de dona. E daí ela cuida dali. E ela já começa... Sai daquele... Tem aquele voo... Nupcial que ela sai... Sai milhares de zanguil atrás, não sei o que e tal. E a abelha... Ela é fecundada uma vez na vida. E durante quanto tempo ela vive? Uma... Uma... Dessas abelhas sem feirão, assim... São várias espécies. Por exemplo, a melipona. É uma abelha maior, já mais resistente. Tem a... Trigona. Já são abelhas menores, com outro sistema. Mas a abelha africana, pra você ter uma ideia... A... No... No forte do trabalho... Uma operária vive de média 45 dias. Né? Então ela tem um giro. Ela vai... A rainha vai botando e vai nascendo. Vamos nascendo e vamos morendo. Então roda, né? E a rainha... Só come a geleia areal. E uma rainha pode chegar... A botar dois mil ovos por dia. Nossa, mãe! E ela vive até cinco anos. Cinco anos, botando dois mil ovos por dia. Ela trabalha muito. Ela trabalha muito. Você vê, mas a vida do inseto, a vida da abelha é uma coisa fantástica, né? É uma coisa... É, eu vejo assim... O Criador é especial, né? Deus criou tudo isso e Ele fez tão perfeito a natureza... Que você não pode... Eu quero que você me ache o defeito da natureza. Né? O que que foi feita errada? Essa folha ali foi desenhada, o modelo errado. Aquela flor foi pintada... Na cor errada, ela devia ser outra cor. Né? Então... São várias coisas que a gente tem aqui. Olha que linda que é essa flor, é a... Do Canadá, que é a... Alam? Platano. Platano. Aham. Olha, gente, que bonito que ela é. Então é isso, né? E aqui tem mais uma caixinha ali. Qual que é essa? Essa é uma Irati Limão. Essa abelha aqui, ela é uma abelha predadora. Predadora. Ela assalta as outras, né? Mas é... Sempre eu tinha problema aqui com as minhas abelhas, que nós estamos aqui numa área de... Numa área de 155 hectares de mato, né? E vinha muito dessa abelha aqui atacar as minhas aqui. Lá na Bíblia diz assim, que quem escuta os mais velhos sofre menos. E um senhor disse assim, traga uma dessa pra casa. E eu trouxe. Nunca mais atacar minhas abelhas aqui. Ela cuida. Se alguma vai atacar, vão se acertar com ela. Aqui tem alguém que manda. Como é que é? Se tem alguém que rouba, que sou eu. Como é que é? Se tem alguém que pode roubar, que é pra ela, né? Então ela... Como é que é? Ela é uma abelha que... Predadora. Não, como é que é? Assaltante. É, assaltante. Ela é... Ela leva... Pólin, própolis, leva até os ovos pequenos das... Tá, a iratia, ela é uma abelha... Não, peraí. Mas tem outro termo. Ela é uma abelha... Como é que ela rouba? Aquele que vive às custas dos outros. Como é que é? Político. Não, homem. É outro bicho que vive... Olha, você tá falando dos animais, né? Não, eu tô falando da planta. Aquela planta que vive às custas de outra. Ah, esqueci. Pessoal comente... Não, o senhor sabe. O senhor sabe. A abelha... Uma planta que vive às custas de outra é uma... Parasita. Ela é uma parasita, né? É, ela... Porque ela vive das outras abelhas. Ela não faz o mel dela. Quer dizer, ela faz o mel... É, até eu abri ela pra pôr na casinha, né? Agora eu vou fazer casinha, não caixinhas, né? Porque aí minhas caixinhas, ó... Aqui tem mandaçaia, ali tem mandaçaia, né? Mas eu assortei bastante, aí ela pega um pouquinho de cada um, tá tudo certo. Não, mas onde elas vão assaltar, elas assaltam. É... Olha só. Esse aqui, o que é? Esse é o... Aguapeque. Aguapeque. Ele tirou pra aparecer os peixes. Tirou pra aparecer. É bonito os peixes. Olha só, gente. A gente põe tudo de pedra, né? Lá, formato. Na frente, isso ali também são... Na varona são atraíros, né? Uma coisa... Uma coisa de árvore morta que já estava. A gente tirou, né? Muito bom. Gente, é incrível. Essa água está vindo lá do mato com 600 metros. Moura assim. Tem uma roda de água, nós fizemos uma roda de água lá e ela vem 600 metros lá de baixo e vem água aqui. Muito bem. Olha aqui, gente. Então tá bom. Vamos mostrar mais uma abelhinha aqui pra vocês. Vamos, vamos mostrar mais uma. Não, gostei muito. Nossa. Olha lá tem abelha. Aqui a gente tem um projeto de... Porque tem muita área... Aqui são 155 hectares, toda a área. E ela deve ter mais de 100 hectares de reserva. Pertinho da cidade. Da um quilômetro da cidade. Nós sempre falamos, como o Amazonas é o pulmão do mundo, a bromélia aqui, se você olhar no mapa, é o pulmão do Itaiópolis. Muito bem. Por isso já estão sendo destruídos aqui e a gente está... Olha aqui, minha gente. Olha que legal. Aqui tem uma família. Aqui foi aberto, né? Foi tirada uma cria daqui. Foi tirado separado. É um monte de processo, um dia a gente pode mostrar, né? Aham. E aqui, olha, veja como é que elas estão... Essas são as mandaçaia. Essas são as células de mel. Olha aqui como é que tem um bichinho aqui que clora ali também, se você olhar bem. Aham. São fungos que... Só que esses são bichinhos bons que a... Sabe, um sempre precisa do outro, né? Bichinho bom. E aí eu quero experimentar esse mel. Posso? Pode, pode. Agora você pode apanhar, mas põe o outro dedo. Não aquele que você já apanhou na boca, põe o outro dedo, põe ali. Nesse aqui? É, pode pôr. Por quê? Porque você não pode apanhar o dedo, você já apanhou na língua. Ah... Azeda. Entendi. Azeda é aquele negócio em todo ali. É, ali, aqui não, porque... Olha, está vendo aqui, olha, como está aberto? Ali, olha. Uhum. E não é que nós abrimos ele. Ele abriu sozinho. Não, a abelha só fecha ele que nem o vinho. Tem que ter uma vazão, quando ele estiver fermentando, tem que estar aberto. Se fechar, encher ele e fechar, ele vai explodir. A célula de mel só é fechada quando o mel estiver maduro. A célula está aberta, é porque o mel está verde. Daí ele fermenta, aí ele azeda. Todo o mel. Incrível. Que cheiro de bola. Beleza. Ô, vamos lá mostrar o galo, então. Que daí nós vamos terminar. Oi, parabéns para o senhor, viu? Olha, meus parabéns. E parabéns para você, viu, meu jovem? Olha. Que Deus te abençoe, um grande abraço aí. Vamos ver. Nós voltamos aí de novo mostrar você, tá? Tá bom. Que um ano aí nós passamos, mãe. Valeu. Vai, foi. Olha só, gente. Vamos ver aqui esse cumprimento aqui da neta e o vô. O vô João. Boa tarde, meu coração. Boa tarde, tudo bem? Sim. O que ela disse? Boa tarde, vôzinho do meu coração? É, o vôzinho do meu coração. Ah, meu Deus. Você já viu isso? Não, nunca vi. Primeira vez. Isso aqui depende de educar em casa, né? Se você educar, elas vão obedecer. Aham. Muito bem. Nós aprendimos lá desde o Dido, Tchuica ainda. Parabéns para o senhor, viu? Nossa, muito bem. Se tem uma criança que está fazendo... Olha só, o que é que tem aqui? Esse é o nosso companheiro Tico. Esse é o Tico. Ele foi criado desde pequenininho. A gente ganhou ele de uma amiga. A Ana ganhou ele tinha um ou dois dias. E ele é domesticado. Olha só. Quantos anos ele tem? Ele vai fazer dois anos já. Dois anos já. Já está veterano na vida, né? Já está na hora de arrumar uma companheira para ele, né? É, está na hora de... E você, como é que é a senhora? Ana. Olha só a Ana, gente. Olha. Então, é você que trata dele? Sim. Mas olha... Ele é teu amigo, né? Mas ele para dentro de casa? Não. Não, para no galinheiro. Ele fica com as galinhas dele. Mas ele vem, ela vai e busca. Ele vai cantar para você. Pede para ele cantar, então. Cante, Tico. Pede para ele cantar. Cante. Cante, Tico. Cante. Cante. Ele já cantou agora há pouco. Agora não vai cantar mais. Já está cantado, né, Tico? Pegou com vergonha. Que legal. É bonito. Muito bem. Para nós terminarmos, qual a palavra que o senhor deixa para as pessoas? Um conselho? O que eu deixo para as pessoas, né? O que nós sempre aprendemos. Deus é justo. Se você planta, você colhe. E tudo que você planta, você colhe. Então, nós temos que ver o que nós plantamos na vida, que nós vamos colher lá na frente. Plantou coisa boa, vai colher coisa boa. Não pense que às vezes você jogando terra nos outros, você se dá bem. Você está cavando o seu próprio buraco. Olha só, é verdade, né? Ah, eu estou jogando terra no outro. É o buraco que você vai cair amanhã. É. Então, assim, viver bem. Viver com... É. A gente viver simples, né? Não precisa ser orgulhoso. Ah, eu quero ter aquilo. Eu digo uma coisa. Eu nunca sonhei que eu ia ter um dia o que eu tenho hoje. Eu não tenho tudo o que gosto. Mas gosto de tudo o que tenho. Nossa, muito bem, seu João. Parabéns para o senhor, viu? Parabéns pela trajetória que Deus abençoe. O senhor cantou. Cantou, né? Cantou lá atrás. Que show de bola. Agradeço o senhor por eu deixar nas máquinas. Deus abençoe bastante saúde aí. Fique com Deus, tá bom? Vou terminar o vídeo e nós já volto, tá? Pessoal, vocês estão... Olha, está cantando danado. Pessoal, vocês estão assistindo nós? Deixe o like no vídeo. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Vem com a gente que aqui é cheio de vídeo assim. Um beijo de abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer o link para vocês. De outro vídeo no nosso sentido da roça. É só clicar nesse vídeo. Obrigado pela audiência. E até a próxima. Valeu.